É só no caminhãozinho arrumadinho bonitinho aí, se liga. Ó, as rodas do homem. Hã? Cê tá doido, amigão. É isso aí, vem comigo, vem, meu povo. O homem tava filmando eu também. Meti o adesivo lá atrás, agora eu fiquei famoso. Cê tá doido. Lá vai o homem, ó. Hã? Tá de xaropim. Xaropim ali, negócio do São José dos Pretos, né? Hã, cê tá doido. Vai com Deus aí, amigão. Valeu aí pela... Prociada ali que nós trocou ali. Desapertar de conhequeiro ali, caminhão. Cê tá doido. Vai com Deus aí. O pneu tá botando ali. Pra buscar outra lá no tal do Areça, é tudo, bá. Tá indo vazio ali, não dá nem pra acompanhar o homem, né, meu? O McLaren dele, vai que vai. Vai no doce. Cê tá doido. Lá vai eu aqui, no meu caminhãozinho, no vagarotinho. Trepidação demais. Vamos jogar pra esquerda aqui, Jesus do céu. Que senão vai acabar com o caminhão tudo. Vai quebrar tudo, ó. Essa trepidação do caramba. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha ela. Me quebrou a maçanetinha do... Levantar e baixar o vidro. Tanta trepidação dessas 116. Cê não tá entendendo, não. Já um gastinho na hora que eu chegar em casa, meu povo. Cê tá doido. Vamo que vamo embora de bar aí. Xarapim, vai com Deus aí. Um braço, meu querido. Tudo de bom. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.